Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não perdoa cada maldição Quem tem tentado insegurar o chico Mas se arrepender Não vamos parar E agora com vocês, a incomodível Maramó, o Medivel Chega a hora de votar Os picos não se focou Não se impede um trem Não chegar ao seu destino O que passou Passou A cultura é o menino E o amanhã Vai nascer Com as cores do divino Todo mundo avança Sem parar Coração só quer gritar Encontrou razão Para nascer Não vamos parar Desde o princípio que a mulher entender E se mexer se convite no homem Seria a fé Por isso que eu vejo o rebelde Que eu vejo o alquímico a vida Não vamos parar Antes de voltar Sempre bem no verão Porque mudou e não perdoou a cada nova situação E se tentar insegurar Eu juro vai se arrepender Não vamos parar Não vamos parar Não vamos parar, eu te contando, sempre vem o verão O tempo vou vir na perdão, a cada nova situação E te cantar me segurar, o joelho vai se arrepender Não vamos parar, não vamos parar Não vamos parar Não vamos parar